Pampinho, Pampinho Cê tá doido Calma aí, calma aí, rapaz Calma aí, rapaz, para de doideira Tá pra brincadeira hoje? Tá não, rapaz Olha como é que tá isso aqui Cê tá doido Tá maluco Rapaz, ainda nem pra chegar ali não, rapaz A correnteza tá braba Olha Dá um bodyboard aqui, hein Vamos lá, vamos lá Isso aqui, gente Ó, agarrou, galera Agora foi peixe mesmo, ó Eita Agora foi peixe, tá vendo? Lá no espuma, galera Será que é anchova no camarão, velho? Eita Não solta não, por favor É anchova de novo, eu tô achando Nossa, agora já tá aqui do ladinho Rapaz, como é que ela corre? Só não pula Só não pula Deixa eu cantar É, com calma Com paciência Sem folgar a linha De olho na baixa Ai, sucata Quase Não vi ainda, galera Pampo Ih, rapaz Pampo Pampinho Pampinho Que eu falo com vocês, galera Esse camarão é uma benção Olha aí O peixe é forte demais Você tá doido? Pensa num peixe forte Tá um maluco Ó Ó, vamos ver a cara dele Calma aí, calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Para de doideira Será que a galera quer te ver, pô? Vou acertar um pouquinho Aí Aí Calma A galera quer te ver Essa varinha de 10 libra Cantando 0,2 Aí Não quer mostrar as caras, não Quer mostrar as caras, não Aí Olha ele, velho Não vem nada Tá cansando A brincadeira é essa aqui, ó Ó A brincadeira é essa Ó Olha o clarão Olha o clarão Ó Olha aí Aí, ó Camarão na boca, ó Se rende não, meu amigo Tira logo Eita Calma Calma Calma, pampinho Calma Cansadinho, galera Olha que ele tá paradinho Olha o camarão Olha o camarão ovado, meus amigos Eu falo pra vocês, ó Olha aí o camarão ovado Onde que ele foi parar, olha Olha aí Você tá doido Ai, galera Viu aí, ó Olha lá o camarão Onde que ele foi parar, ó Ó Olha isso Charutou, mano Vamos lá mais Saiu alguma É, já estamos, hein Na passadinha aí do gig Vamos lá Ih, ficou leve Opa, opa Tá brigando Tá brigando Ó, 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 ó Nossa, a música Tem uns portbook Fichar, será? Tá vindo Tá vindo, sim Começou a pesar Começou a querer correr Começou a querer correr Ih, pampinho Eita, eita Aí, galera, ó Outro pampinho aí, ó Esse laranja, ó Calma, calma, calma Pronto Peguei aqui já Ó, vocês veem aqui, ó Vira aí, ó Show de bola Show de bola, mano Show de bola Galera, ó No gigzinho laranja Preto Vai ter um peixinho aqui Tá com carapau Tremendo pra caramba Tá com cara de ser carapau Eita É ele mesmo Ih, rapaz Chicharro Aê, queria pegar um chicharro Chicharro, ó Chicharro, hein Pra levar pros meus gatitos Aê, ó Calma O snap abriu, cara Olha que doideira Esse bicho é ignorante demais Tal de chichar Deixar o snap aqui Voltar Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, doido Calma, doido Pensa num peixinho forte, galera Ó Ai, vambora Calma, calma, calma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri